E hoje mais um produtinho aqui na Raizemode, nessa vez eu trago esse Watercooler Black de 240mm RGB. Vamos fazer um tutorial completo de montagens nele. Olhando suas especificações, ele é processador de TDP de 220 watts, a sua coloração é preta e contém também compatibilidade com todos os soquetes da Intel, inclusive a 1700, que é a última. E na AMD não fica atrás. Todos os soquetes da AMD, lembrando que a M4 e a M5 é o mesmo encaixe. Na caixa contém duas fans com as suas Ls em acrílico, tem um emborrachamento no canto, o seu cabo é PWM e o cabo do RGB. Contém um manual. Nesse manual, você tem a instrução para utilizar todas as bases da AMD e da Intel, caso você ainda tenha alguma dúvida. Se o seu caso é AMD, você vai usar esses dois pequenininhos aqui. Caso o seu for Intel, você vai usar essa base e mais o jogo de presilha, conforme a sua base. Também contém um adaptador para o RGB e um adaptador para o PWM. Contém também dois saquinhos de parafusos para fixar as fans no radiador. Esses quatro parafusos aqui é para fixar essas bases de ferro. Contém também uma pasta térmica e contém também um dupla face para facilitar a fixação para quem vai usar a Intel. E aqui está seu radiador. Suas mangueiras são revestidas por nylon e aqui o seu visor da Raismult. Agora vamos para a sua montagem. O lado certo de montar essa hélice é sempre jogando o fluxo de vento para baixo. Então você coloca dessa forma aqui. Com as fans devidamente instaladas, vamos usar esse prolongador aqui para o PWM. Nota-se que nele tem um trilho. É só você encaixar. Encaixar. Essa pontinha que sobra vai no CPU Fan. Agora vamos mexer no do RGB. A mesma coisa. Ele é bem intuitivo. Basta você encaixar, vai ter um trilho. Encaixou, travou. E encaixou, travou. Esse modelo que estamos instalando é o 4 pinos 12 volts. Depois de utilizar o adaptador do PWM, sobra uma pontinha. Essa ponta vai no CPU Fan. Geralmente é localizada na parte de cima, aqui perto de onde fica o processador. Já a conexão de RGB de 12 volts. É aqui que vocês têm que prestar bastante atenção na placa de mãe de vocês. Se vocês têm a tecnologia de 5 volts 3 pinos, é a da esquerda. Caso vocês tenham a tecnologia de 12 volts 4 pinos, é a da direita. No caso, esse hatercooler é 12 volts 4 pinos. Lembrando, setinha para a esquerda e é só encaixar. Essa pontinha que sobra vai entrar o RGB da sua bomba. Lembrando sempre de conectar setinha com setinha. Agora vamos ver a conexão PWM que sai da sua bomba. Pode notar que ela tem apenas 3 pinos. Essa conexão você vai encaixar no SISFAN, no SHAFAN. Se você tiver OPTFAN, também serve. IOPUP também serve. No caso dessa placa mãe, temos um SISFAN aqui embaixo. Ele é de 4 pinos, mas não tem problema nenhum. Basta você conectar ele no trilho. Nota-se que vai sobrar um pininho ali do lado, mas não tem problema nenhum. Agora vamos finalizar a montagem de sua bomba. Pegue o adaptador. Posiciona ele aqui. E com os parafusos, você entra por baixo. Aqui tem um detalhe muito importante. Após passar a pasta térmica no processador, você deve remover esse plástico. Estamos aqui com a placa mãe AM5. Para concluir o processo, vamos ter que remover essas duas frisilhas aqui, que não vamos utilizar. Nota-se que na sua placa mãe já ficou os parafusos. E eles vão entrar dessa forma aqui. Watercooler devidamente instalado e ele ficou na posição lateral. Com relação à mudança de cores, você pode utilizar o software de sua placa mãe para colocar qualquer cor que você desejar. E esse foi mais um produto da Raizemode. Fique ligado para mais novidades. N vois Haezem Datai. E aí 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 Tchau.